Olá internet, minhas sombras, almas, perdidos que vagam por esse canal, estamos aqui direto do YouTube, eu ia falar Twitch, mas a gente tá se preparando pra começar as stream agora, mas eu recebi aqui a notícia, peraí, deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho a câmera, aí, recebi agora, acabei de receber a notícia de dentro do jogo mesmo, que tem um evento novo, então eu vim aqui fazer o vídeo rapidamente pra vocês que o evento começou hoje, há pouco tempo, não, na real, não sei que horas começou, mas começou hoje, eu entrei aqui no jogo, o jogo me avisou do evento e estamos aqui fazendo o vídeo, rapidamente, antes de abrir a estrinha, vejamos, primeiro você tem que vir aqui nas notícias do jogo, no anúncio, essa mensagem aqui, jornada dos tesouros do porto, clica nela, desce isso aqui, nesse botãozinho aqui, data do evento vai do 13 do 11 até 22 do 11, no caso hoje, até daqui umas duas semanas, um ano que de aventura, 10 ou superior, é, duas semanas não né, uma semana e alguns dias, através do evento, os viajantes poderão obter até 200 gemas essenciais e 50 mil mora, as recompensas irão ser enviadas por e-mail do jogo e poderão sofrer atraso, ok, durante os eventos, os viajantes podem ganhar 300 créditos ao fazer login diário e podem prestar serviços em lugares desbloqueados após construir os serviços, os viajantes poderão ganhar créditos, consulta de crédito, tabela abaixo, é, poderão ganhar créditos, antes de começar os serviços, os viajantes podem convidar o Shoud ou o Zongli, Shield, Shoud, não sei, para ver o seu companheiro de serviço, para ser o seu companheiro de serviço, companheiros diferentes ou serviços diferentes poderão ativar eventos inesperados diferentes, após acumular uma certa quantia de créditos, os viajantes poderão desbloquear local de serviços com créditos e recompensas maiores, após desbloquear a última recompensa, irá desbloquear o final da história também, ok, agora tá certo, agora eu li direito e achei que li errado, viajantes partam para o próximo destino, os créditos obtidos pelos serviços prestados ou dos eventos inesperados apenas serão usados para desbloquear as recompensas desse evento web, as histórias desse evento web não estão relacionadas às histórias principais do jogo, recompensa do evento, aí vem aqui, requerce para desbloquear como se joga, isso aqui é o primeiro negócio que a gente vai fazer aí rapidinho, a recompensa é 10 mil mora, aí vem aqui o total de crédito 2 mil, 60 mil, pera, como é que é? 2 mil, 6 mil, 12 mil, 24 mil e 48 mil, aí completa tudo, no total aqui vai ter 200 gemas e 50 mil mora, como o jogo prometeu, aqui como é que faz para abrir os locais de serviço, a doca, no desbloqueio padrão, restaurante de homim, casa de chá, biblioteca, chalera, ok, crédito de serviço, aqui vem cada coisa, recarga da 500 crédito, calculação da 500, crédito dos eventos inesperados, ok, 100, aqui dá 1 mil, 1.350, 2.580, 4 mil, caramba, aqui já dá 4 mil direto, mano, que isso, que roubo, mas é isso aí galera, então, é só fazer os eventos, completar os 48 mil de crédito e GG, então vamos lá, vamos começar aqui o primeiro evento, eu acho que eu vou, eu vou botar o Shoud nessa conta aqui, e na outra conta eu vou botar o Zongli, então, vambora, talvez eu grave do dois lados, se bobear, ah, peraí, que deu, tava dando uma mensagem ali, que isso irmão, peraí, deixa eu fechar, pá, pronto, fechei, agora só tem minha câmera, não era para estar aparecendo aquilo, não sei o que foi aquilo ali que apareceu, espero que não seja nada demais, então vambora, cadê, tatatã, jogo, tesouro do porto, eu vou, eu não vou editar esse vídeo galera, desculpem se ficar meio estranho, eu vou mandar direto, do jeito que sai aqui, eu vou mandar, um dia na rua do porto de Lili, estou esfomeada, não consigo caminhar mais, aquela voz irritante dela, eu ia dizer que é cansativo a planar, mas deixa pra lá, na verdade, também estou com fome, depois de passar a manhã inteira com o ferreiro, que tal as com, que tal as conferir novidades do restaurante Wanin, de novo o restaurante Wanin, apesar de ser, de o slime com cogumelo ser delicioso, por que não comemos algo em restaurante mais luxuoso, sim, a voz está escruta pra caralho, não é pra, cortei, pavilhão de Lili, Lili, apesar de eu também querer experimentar, eu, já que estamos na terra dos pratos deliciosos, no porto de Lili, por que não experimentamos os pratos típicos locais, é, a voz da Paimon brasileira seria assim na minha mente, irmão, é assim na minha mente, O restaurante Wanin também tem pratos típicos locais, não? Você não... Espere, eu não estou dizendo que o restaurante Wanin não é bom, não me deture pra Shang Ling. Já mudou a voz de novo. Na última vez, ela me olhou como se estivesse olhando pra comida, é claro que estou com muito medo. Comida de emergência, irmão. Já estou mudando de assuntos de novo, será que você não está curiosa para saber se são deliciosos os pratos desse restaurante Pluto? Onde as reservas devem ser feitas com tanta antecedência. Hum, faz sentido. Paimon, sabe como fazer uma reserva? Que tal ir até a recepcionista? Eu nunca pedi nisso. Vamos perguntar pra aquela moça que está na porta. Alguns minutos depois. Puxa, porque dizem que é preciso reservar, mas não dizem como fazer a reserva. Talvez seja um lugar só pra membros. Mas não vão nos receber. Vamos, Paimon. Paimon? Ei, olha quem é. Há quanto tempo. Já gente, criancinha? Há quanto tempo vocês também vieram comer? Vocês acabaram de comer o manquete no pavilhão de Lule? Uau, é bom? Eu estou com um pouquinho de inveja. Só um pouquinho. Paimon, você está babando. Ah, sim. Como acabaram de sair do pavilhão de Lule? Vocês podem nos dizer como fazer uma reserva? Horrível. É muito fácil. Basta uma palavra minha. Uau, é sério. Nunca pensei que fosse tão burboso. Interrompendo. Ficamos muito agradecidas. Mas, mas o quê? Pelo visto vocês... Pelo visto você acaba de voltar do Ferreiro. Com certeza gastou muito mora por lá. Eu não saí do Ferreiro não, irmão. Acabei de logar. Eu posso ajudar vocês a fazer uma reserva. Mas os preços do pavilhão de Lule não são amigáveis. Isso é um fato inegável. Como você é? Sabe que nós fomos ao Ferreiro? Como você adivinhou? É segredo. Os viajantes podem prestar serviços. Prestar serviços para ganhar mora. Para comer um banquete. Que ideia interessante. Não, pera. Prestar serviços para ganhar mora. Para comer um banquete. Que ideia interessante. Está bom. Quando tiveram ganhado mora o suficiente. Podem me procurar. Mas aguarde. A viagem com certeza irá ganhar... A viagante com certeza irá ganhar mora o suficiente para comer um banquete. Espere. Jornalha do Tesouro no Porto de Pedras. Iniciar o jogo. Pressione locais de serviço desbloqueados para ver o serviço. Em cada lugar, há dois serviços que você pode prestar. Pressione o nome do serviço para verificar. Pressione no avatar do personagem para escolher o seu companheiro de serviço. Escolha feita. Inicie o seu serviço agora. Ativar eventos inesperados. Após concluir eventos inesperados, você receberá recompensas adicionais. Diferentes escolhas resultam em diferentes momentos de história. Uma pessoa pediu a você para falsificar a quantidade de mercadoria e prometeu algumas comissões. Se você cuidar bem do assunto, você decide. Só me diga o número que você quer. Você parecia estar animado demais. Desse jeito não é muito bom negociar. Entendi. Você quer enganar ele. Quanto mais ele disser, melhor para comparar as opções. Interessante. Como diz o provérbio de Lioi. Quem ri por último ri melhor. Recompensa de serviço a mais cem. Cada serviço prestado possui possibilidade de ativar eventos inesperados. É garantido um evento inesperado na primeira vez de prestado serviço. Este serviço não necessita contagem regressiva. Volte para a dota. Resgatar. Isso mesmo. Assim podemos ganhar muito dinheiro. Hum. Como você sabe disso? Hum. Paimon é um guia que sabe tudo. Principalmente sobre comida. Mas por que Chaudi e o Sr. Zongli aceitaram ajudar? Não temos tempo a perder. Vamos iniciar o trabalho. Eu tenho que alimentar o cachorro. E além disso, como vou trabalhar sozinha? Não temos tempo a perder. Vamos iniciar o trabalho. Parabéns por concluir o guia de novato. Você ganhou uma recompensa. 10 mil mora. A recompensa será enviada por mensagem no jogo em 5 a 10 minutos. Não dá para ir mais. Ok. Espera aí. Ah. Dá para ir de novo não. Não tem som. Resgatar. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto